E aí jogadores, como vocês estão? Tudo beleza? Hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês do quadro novo Times Esquisitinhos, tá? Então hoje eu vou trazer mais um time esquisito, né? Acertou, ah miserável! Claro, né? Porque o quadro é um time esquisito. Então galera, já deixa aquele like, se inscreva no canal e vamos ver o que vai dar hoje, que time que eu montei, beleza? Então galera, o próximo time é o Dorme Neném, né? Por que Dorme Neném? Porque tem dois slip no meu time, tá? Eu vi dois like, eu falei, por que não montar um time com Double Tap, né? Dois Double Tap, beleza? Então vamos ver o que vai dar, tá? Então nosso Frontline aqui, Frontline padrão, boda o bicho e sandalho que até o nosso Midline é um Dust, tá? Parece muito um peixe, mas você quer um Dust, tá? Aquele Dust que a gente usou no final da Season, tá? Um Sleep, o Plyce, o Goldfish e o Nemo, e nosso Backline é o Bird com o Double Talk, com o Eggshell, transferir debuff e o Nemo, beleza? Então vamos jogar cinco partidinhas, atualmente estou no rank 9.000, rank alto, e vamos ver o que vai dar. Eu não sei se vai dar ruim, né? Ou vai dar muito ruim, porque esse time parece que tá bem ruim, tá? Porque dois Nemo, eu não gosto de dois Nemo assim, tranquilo. Ah, é um time de coisa, né? Ou desgrava malado lá. Talvez a gente consiga ganhar, né? Se a gente tiver sorte nas cartas aqui, tá? Então vou jogar cartas que tem vontade de classe, né? Que são essas daqui. Na tranquilidade, beleza? Vamos contar a energia que a gente vai precisar. Então ele não joga nenhuma custou zero, isso é muito bom. Não vai comprar cartinha, baby. E só tome lapada, lapada, duas lapadas. Ah, ele tentou destruir a energia, não vai conseguir, porque a gente gerou, né? Mas, essa questão de destruir não faz, não tem tanta diferença, né? O ruim é que a gente não tem gerador de energia, não tem gerador de carga, só o que é teu, tá? Então vamos tentar puxar o agro, já que a gente não tem o que é teu. E com dor de energia, ele não me mata, né? Ele jogou duas ali. Ai, deu crítico, babyzito. Deu crítico, tranquilo. Ih, comprou uma carta, porque bateu no bird. Ai, não vê o que é teu de novo, galera. Cara, como não vê o que é teu de novo, vou puxar o agro. Na verdade, tá morto, velho. Rapaziada, esse cara até é morto. Eu vou jogar o Nimo por último aqui, vou jogar o Nimo por último, tá? Você entra no assistente, aí a gente finaliza ele. Aí vai entrar no assistente. Então a gente vai finalizar ele. Nossa, nem entrou no assistente. Caralho, velho. Caraca, meu. Que dó, não foi isso, hein? Então, já vamos jogar o dano no slip. Vamos ficar jogando no slip agora. A gente tem quatro slip para matar esse vagabundo. E a gente não usou nem um slip, né? Verdade. Nossa, no quarto arroz só veio um slip. Isso é bom, a gente vai matando ele só no slipizado aqui. Então, galera, a primeira partida provavelmente a gente vai ganhar aqui da hora. Achamos um time counter desse cara aqui, cara. Gostei. A gente tá, viu? Mais um doble talk. Mais um doble talkzinho. E vão bater com isso. Só não posso morrer no refletir, tá? Então, depois vai vir o doble talk do nosso dusk. E vai ficar bem de boas aqui, hein? Bem suavidade. Ainda pode vir o egg show. A gente puxou o água. Na verdade, a gente gastou os dois, né? Vai demorar um pouco, né? Então, tá tranquilo. No próximo round vai vir dois doble talk do meu dusk. Tenho certeza. Mas tudo bem. Então, ó. Tu foi bem de boas, né? O doble talk, um desse aqui, a gente já mata já. Tranquilo. Ó. Doble talk, o prize. Beleza. Acabou. Acabou a primeira partida, hein? Nosso... Como chama esse time? Qual que é o nome? Qual que é o nome pra esse time, não? Toninho. Dorme bem. Qual que foi? Dorme neném. Dorme neném. Ganhamos muito de boas contra esse time de Rapture, hein? Ó. Muito bom, hein? Então, primeira partida, ganhamos. Vamos pra segunda partida. Segunda partida. Caímos contra um time de bug e um peixito, tá? Pelo menos veio o que é teu, né? Tomara que ele me bata. Se ele me bater, tá suavidades. Tomara que me bata, tá, meu vagabundo? Me pode bater. Bate que eu gosto. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Tá aqui. Tá aqui. E galera, já que o cara demorando, né? Não esqueça, deixa aquele like. Dá uma minimizada rapidinho. Deixa o like me ajuda muito. Você não tem noção. Deixa no like, comentando vocês. Ajuda a divulgar para outras pessoas. Que o Algaride vai falar que o vídeo é muito bom. E o vídeo é muito bom, é claro. E o cara apresentador é melhor ainda, né? E o cara ainda não fez, né? Então, já deixa aí no comentário, ó. Naok, muito obrigado pelo vídeo. Naok, não gostei do vídeo. Qualquer coisa já me ajuda bastante, beleza? Então, o cara não fez nada, né? Não jogou o fixe, né? Isso é muito bom para nós. Se a gente vai comprar três cartinhas, né? Vai descartar. Ai, deu crítico, né? Não precisa ajudar crítico, né? Tava tão bom, mas não crítico. Já cagou-se tudo, né? Cagou-se tudo aqui. A gente vai jogar o dois nem misto. A gente joga o Double Talk. E o Sundown. Só tô com medo de morrer, tá? Tô com medo de morrer. Ou do cara jogar o balão. Mas eu vou me arriscar. Tô nem. Morrer se jogar duas caras. Jogar o balão é pior, né? Tomara que não jogue o balão. Vamos ver o que ele irá fazer, galera. Tá. Esse cara demora demais para jogar, né? O mid dele está com o Kotaro. É bom que ele não descarta, né? Porque a gente não pode ser carta nossas cartas, que está sem carta nenhuma. Não fez nada. Vai entrar no assistente, né? Não, vai morrer. Não, vai entrar no assistente ainda. Eu acho que... Eu acho que foi bom. Eu acho que foi bom isto ou não. E agora, hein? Nove cartas. Você deve estar com quadro de energia? Eu não contei. Cara, e agora, galera? Eu estou com dúvidas. Dúvidas com Waze aqui, tá? Vou jogar tudo aqui. Estou nem. Que pô. Que pô. Hum... Não sei se que pô. Eu acho que foi bom. Esse cara vai morrer. Eu acho que meu do botal aqui. Não vi o do botal aqui. Ah, faltou uma custo zero agora. Ele não vai morrer. Ele não vai morrer, galera. Ué! Que pô, ele caiu, velho. Mas ele jogou... Ele jogou no começo do round. Por que ele está jogando ainda? Cara, ele morreu. Eu vou puxar o agro. Ah, caralho. Quase joguei errado. Eu puxo o agro aqui. Eu consigo bater com esse e já acabou. Acabou o jogo. Acho que o cara não soube jogar contra o nosso time de dorme neném. Acho que ele dormiu de verdade, galera. Dormiu de verdade e perdeu a partida. Então, galera, ganhamos nossa segunda partida, hein? Ah, chamou outro time do Mestre. O cara não teve nem reação. Ele dormiu com o nosso time, tá? Então, vamos para a terceira partida. Terceira partida, galera. Carmo contra o time de planta, dusk e um mechzinho de pós-fight e aqueis. Aqueis é um max bem interessante, mas é difícil de usar, tá? Então, vamos lá com agressividade total. Por quê? Porque a gente tem um double talk. Depois, se ele for substituir, a gente está muito ferrado. Não é que a gente bate direto na vida, tá? Por isso que eu vou jogar bem agressivamente. O cara também jogou tudo. Que legal. Vamos dando. Dando. Vai jogar o hot bud, cura e está sem energia. Beleza. Está com apenas dois de energia, tá? Agora, não vou bater direto na vida. Vou bater direto na vida, porque não vem cards, tá? Então, tem o double talk. Vamos bater direto na vida desse cara. Tomar aqui suba shield. Subiu bastante shield até. Então, joga o Nemizito. Double talk. Vai bater direto na vida. Tranquilo. Jogou o skifish. E toma uma chifrada na cara, vagabundo. Chifrada. Jogou hot bud novo. E uma custo zero. Beleza. Agora, esses dois do double talk. Vou guardar para bater nisso, tá? Cara, não vê o card, galera. Não vê o card, tá? Eu não vou jogar nada aqui. Vou skipar. Entra o last stand. O last stand, perfeito. Ficou sem energia. Ficou sem energia. Agora, eu vou jogar tudo aqui. Vamos jogar tudo. Será que eu jogo um desse? Na verdade, eu vou jogar um desse aqui. Eu vou guardar o compliance para bater nesse cara aqui, tá? Aí, eu vou jogar com esse aqui só. Vou jogar só com este. Olha, ele deu. Ele jogou. Caraca. Tá bom. Ele não vai matar com um doido de energia, tá? Só se der crítico, né? Claro. Mas não vai dar crítico, não. Ah, eu chope. Chope, não. Mas só se... Será que eu já joguei Nima desse cara? Putz. Putz. Aí, não é pra... Aí, ferrou. Mas eu tenho bastante energia. Tá bom. Energia não vai fazer falta pra mim. Energia não vai fazer falta pra mim. Vai fazer... Tá, é cartas, né? Cartas. Será que eu bato direto na vida? Ai, será? Eu acho que eu vou bater... Ele tá sem... Tá com 3 de energia. Ele tem 2 bump. Na verdade, ele tem bump. Eu vou bater direto na vida dele mesmo, galera. Vamos bater direto na vida. Acho que é melhor. Guarda uma dessa, tá? Porque ele tem o bump. O bump é muito chato. O bone se dá muito shield. O chope também dá shield. Então é o melhor bater direto na vida. Olha, jogou o bump. O bump, então foi bom, tá? O bump, pra que não sai, né? Ele ganha... Vende de chute por turno. Na turno é ataque, tá? Galera. Então, cada ataque vai retorando o shield, tá? Bom, beleza. Nossa. Sai pra acabar, hein? Aí a gente morreu. Ai, a gente vai perder, galera. A gente vai perder. Cara, se a gente tiver uma carta ali... Uma carta não. Se tiver duas cartas, eu morro. Torcer pra que tenha sua carta desse cara aqui. Ah, jogou as duas, perdeu. Então, a última partida a gente perdeu, galera. Por pouco. O pós-fight ajudou muito ele, hein? Esse pós-fight acabou com o jogo, galera. Então, a gente ficou 2 barra 1, tá? A gente ficou o rank 7 mil. Ficou o rank legal, cara. O time legal, tá? O que eu achei desse time, cara? Achei o time bem legal, mas acho que dois nimos foi desnecessário, tá? Eu tiraria, tipo, o nimo do Bird. Acho que eu tirando o nimo aqui, colocaria, tipo, um pós-fight. Seria muito melhor do que o nimo, tá? Beleza, galera? Então, fora isso. Achei que o time bem interessante. Dois times com double-talk bem forte. Negócio de puxar o agro, né? O aroma. Acho que é bem legal. Ficou bem legal mesmo. Ficou bem forte, tá, galera? Então, espero que você tenha gostado desse time também. Já deixa aquele like, se inscreve no canal. E um abraço pra todo mundo. E até amanhã, galera. E aí